Nos últimos anos contou apenas para o Campeonato Open, mas 2011 marca a estreia do Rally de São Vicente na principal prova de Rallys da Madeira. Uma luta assumida pela secção de automobilismo do Nacional e que é agora celebrada. Até ser reconhecido definitivamente, perante os olhares atentos de todos, até dos enviosos, o Rally de São Vicente, como parte integrante do Campeonato da Madeira Coral de Rallys. Isto com a ajuda de muitos pilotos. Com esta prova a autarquia espera um retorno económico enquanto dinamiza o Conselho. Nada ficou deixado ao acaso e a segurança assumiu o destaque especial. Vamos ter médicos, enfermeiros, bombeiros, todos os funcionários da Câmara estarão ao serviço do Rally com locais e com funções já definidas pela Comissão Organizadora. Depois do Rally do Porto Santo no mês passado, as máquinas vão para a estrada na noite da próxima sexta-feira com a Super Especial na Ponta Delgada. O Rally prossegue no sábado com sete provas de especial classificação, um modelo muito semelhante ao do ano passado. A lista tem 27 inscritos, mas Rui Pinto já confirmou a desistência devido a problemas no Mitsubishi. Nos regressos, destaque para Ana Sofia Correia e para Samir Souza. O piloto, que conduz o Nissan Sunny, volta ao Regional Open.